Bom pessoal, de volta aqui mais uma vez para a gente poder dar uma olhada no conteúdo do curso CCNA Router Suite de Introdução às Redes. O que a gente vai estar dando uma olhada agora é um pouco da parte prática, um pouco da parte da implementação prática que é citado, que é discutido no capítulo 2 do curso, que é a parte de configuração básica de roteadores e de suítes. Então a gente vai estar dando uma olhada aqui dentro do Pack Tracer agora, toda a parte que é discutida lá, aqueles comandos, como que faz aquele tipo de conexão, como que são feitas as configurações básicas, a gente vai estar vendo aqui agora nessa videoaula aqui. Eu sou o professor Álvaro Barros, instrutor da Cisco Networking Academy e a gente vai estar começando a mexer agora nas implementações. Começando, utilização do programa do Pack Tracer, que é o simulador de redes, que é da própria Cisco, que a gente trabalha bastante para simular todo o conteúdo prático. O capítulo 2, ele aborda todas as configurações iniciais básicas que são feitas nos suítes e nos roteadores. Então vamos lá. Então aqui no Pack Tracer eu vou pegar aqui na parte dos dispositivos de rede, já tem um roteador aqui, um 2911, e eu posso até adicionar um outro aqui, um 2901. Também vou adicionar um switch, mudando aqui embaixo para switches, e aí eu vou pegar aqui um 2960, e vou adicionar um dispositivo, um laptop aqui. Pronto. A gente vai tentar simular o mais próximo da vida real. Na vida real, quando chega um equipamento desse, novo, o que acontece? A primeira configuração dele, a gente tem que fazer através da console. Assim como é discutido no capítulo 2, existem três formas de a gente acessar o equipamento para fazer a configuração e para mexer nesse equipamento. A gente pode acessar através da console, através de acesso remoto, telnet ou SSH, e através de conexões auxiliares, utilizando uma linha telefônica, por exemplo. Questão. Para acesso remoto, através de telnet ou SSH, esse equipamento já precisa estar configurado na rede, que não é o caso. O equipamento está novo, acabou de chegar. Então, a maneira mais comum é eu utilizar um cabo de console para conectar um computador ao dispositivo, e aí eu acesso através de um terminal a console desse equipamento, a CLI, para poder começar as configurações. Então, vamos lá. Na vida real, eu tenho meu laptop. Vamos fazer uma configuração inicial aqui do meu switch. Eu vou pegar aqui no Pact Tracer o cabo de console, clico nele, seleciono aquele cabo azul, clico no laptop, vou utilizar uma conexão serial, também pode ser utilizado conexões USB. Aqui no Pact Tracer a gente vai utilizar conexão serial, e vou conectar esse cabo fisicamente lá no switch, na porta de console. Então, aqui em cima, a porta de console, que é a porta específica para eu acessar esse equipamento. Feito isso, eu vou abrir um programa de emulação de terminal para poder acessar. Aqui dentro do Pact Tracer, eu clico no laptop, venho aqui em desktop, e utilizo o programa de terminal. Ok. Bom, aqui já aparece a CLI, a console desse switch, para eu poder fazer as configurações iniciais. Então, dando o Enter aqui, esse switch está zerado, então me aparece aqui o prompt dele, indicativo do tipo do modo que eu estou, o primeiro modo, que é o modo usuário. A gente viu lá, é um modo extremamente restrito, a nível de permissão. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer no modo usuário, não faço muita coisa. Para acessar o modo privilegiado, que é o modo onde já tem uma série de permissões a mais do que o modo usuário. Do modo usuário para o modo privilegiado, eu utilizo o comando enable. Digito o comando enable, aperto o Enter, e aí, pronto, mudou para o modo privilegiado, o próprio prompt modifica. Aparece aqui agora uma hashtag na frente do switch. Outro modo que existe de acesso, da operação dos equipamentos. Isso serve tanto para switch, quanto para roteador. O modo de configuração global. Como que eu passo do modo privilegiado para o modo de configuração global? Configure Terminal. Dou o comando configure Terminal. Observe que eu já modifiquei o próprio prompt aqui, apareceu um config. Então, esses são os comandos iniciais para alternar entre os modos. Se eu quiser voltar, eu posso dar aqui um comando exit. E aí, eu voltei para o modo privilegiado. Exit novamente. Voltei para o modo usuário. Observe que não há nenhuma senha. O switch está zerado. Eu conectei o cabo de console. Acesso a CLI daquele switch. Então, daí a importância de a gente fazer as configurações iniciais básicas. E definir as senhas para poder fazer o acesso a esse equipamento. Implementando o mínimo de segurança. Porque qualquer um que tem acesso físico a esse equipamento vai conseguir acessá-lo e mexer nas configurações. Então, novamente, enable. Agora, eu utilizei uma abreviação. Genable é N. Entrei no modo privilegiado. Vou mais uma vez utilizar uma abreviação. Confit. Que é a mesma coisa do configure terminal. Entrei no modo global. Bom. Agora, o que eu vou fazer? Eu quero trocar o hostname desse switch. O nome do host desse switch. Padrão, ele vem switch. Imagina que eu quero utilizar um hostname para ele chamado S1. Então, eu vou dar o comando hostname S1. Enter. Está lá. Já modificou aqui o nome desse host. Outra coisa. A gente viu no capítulo 2 que o switch e os roteadores possuem dois arquivos de configuração. Digamos assim. Um programa, um arquivo, é o que fica carregado na memória RAM. Que a gente chama de running config. Então, tudo o que eu estou fazendo aqui neste momento de configuração vai para esse running config. E fica na memória. Esse arquivo running config, ele, se eu desliguei o meu switch, se eu reiniciei, ele é perdido. Então, sempre que eu faço qualquer modificação, qualquer configuração no equipamento, é necessário que eu salve o arquivo running config para o arquivo startup config. Porque é o arquivo startup config que é lido quando o iOS é carregado. O startup config é lido. E aí são as configurações feitas anteriormente, previamente já salvas, que são carregadas para o running config no primeiro momento. E a partir daí, tudo o que eu for fazendo de configuração vai sendo jogado no running config. E eu tenho sempre que estar salvando do running config para o startup config. Nesse caso aqui, alterei o hostname. Eu não salvei. Se eu reiniciar esse equipamento, ele simplesmente vai perder a configuração do hostname, porque eu ainda não o salvei. Então, o startup config ainda não está escrito nele o comando de hostname. Como que eu salvo? No modo privilegiado, eu vou dar o comando copy running config startup config. Observe que eu comecei a digitar o comando, só o run, apertei tab, ele completou. Comecei a digitar o start, apertei tab, ele completou. Então, digitei o comando, enter, destino, startup config, enter. Ok. O arquivo foi salvo. Está aqui. Observe que eu comecei a digitar o comando copy r. Quando eu digitei o r, eu apertei tab, completou o running config. Dei o espaço, digitei st, que é o início do comando, apertei tab, ele completou o startup config. Então, fiz essa primeira configuração, o que eu fiz? Defini o hostname. Então, vamos agora colocar uma senha. Entro no modo de configuração global. Nós vimos que existem algumas senhas. Eu tenho a senha para acesso ao console. Tem uma senha para acesso ao modo privilegiado. Como que eu defino essas senhas? Senha do console. Eu vou utilizar o comando line console 0. Então, eu tenho acesso às linhas de console. Vou definir a senha. Peço o word. E aí, eu vou definir uma senha para acesso ao console. A senha vai ser Cisco. Agora, eu vou dar o comando login para forçar pedir essa senha quando eu reiniciar o equipamento aqui, quando eu conectar na console. Ok. Dou exit para sair da linha de console. Dou um exit para sair, voltar para o modo privilegiado. E mais uma vez. Copy. Running config. Startup config. Ok. Então, agora essas configurações estão salvas. Tudo que eu estou fazendo, como eu falei agora há pouco, as configurações, elas vão para o running config, que é o arquivo que está na memória. E quando eu salvo, ele pega aquele running config e escreve no startup config. Se eu der aqui um comando show running config, ele mostra para mim o que está carregado na memória naquele momento. Observem aqui que eu entrei com o comando line console 0, password Cisco, login. Então, está aparecendo aqui para mim, qual é a senha. Ou seja, ela não está criptografada. Então, ela está carregada no running config e está escrita no arquivo startup config. Ou seja, se eu der um show startup config. Como eu já salvei, está lá escrito. Então, esse arquivo vai ser lido e essas configurações serão carregadas ao suíte ser reiniciado. Então, vamos lá. Agora eu quero habilitar. Não, vamos dar um exit aqui primeiro. Eu vou voltar lá para o modo de console. Então, imagina que eu desconectei o meu cabo. Vou apagar o cabo aqui agora. Imagina que eu vou conectar o cabo de console novamente do laptop na serial, a porta de console do suíte, acesso via terminal, ok. Então, está aqui, a CLI. Quando eu der um enter, está pedindo agora a senha que eu previamente já tinha configurado. Essa é a senha de console, que será Cisco. Eu defini como Cisco. Observem que não tem uma senha para eu passar do modo usuário para o modo privilegiado. Vamos configurar essa senha agora. Configure terminal. E aí, eu vou digitar o comando agora. Enable. Tem duas formas de eu definir a senha. Eu posso colocar enable password e a senha. Ou enable secret e a senha. Diferença do password para o secret. Utilizando o secret, a senha já é criptografada. Então, já gera mais segurança. Dificulta um pouco mais dessa senha ser descoberta. Então, a gente vai adotar por padrão, usar o secret. E eu vou definir a senha agora como sendo class. Aquelas senhas padrões que são utilizadas. Então, enable secret class. Exit. Volto para o modo privilegiado. E dou o comando. Copy. Running config. Startup config. Feito isso. Vou dar um exit aqui novamente. Voltei lá. No zero do console. Estou conectando neste momento. Primeira senha. Senha de acesso a console. Cisco. Estou no modo usuário. Enable para acessar o modo privilegiado. Agora pediu aquela senha. Essa senha é a que foi definida com aquele comando. Enable secret class. Foi a senha class. Então, class. Entrei no modo privilegiado. Então, já definimos a senha de console. A senha de acesso ao modo privilegiado. Já está melhorando um pouquinho a questão da segurança. Vou entrar agora em configuração global. Uma outra configuração que a gente tem que fazer é o acesso remoto. Através das linhas VTY para SSH ou Telnet. Como que a gente faz isso? Login. Desculpa. Line. VTY. Zero ao quatro. São algumas linhas de VTY. Às vezes pode ser do zero ao 15 também. Vamos configurar do zero ao quatro. Ok. Vou definir uma senha. Password. Cisco. Login. Para forçar a pedir essa senha no momento da conexão. Exit. Exit. E aí, aquele velho comando. Copy. Running config. Startup config. Ok. Então, já salvei também. Agora, a questão. Show running config. Observem aqui. As senhas estão aparecendo. Cisco. Cisco. Tudo está aparecendo. Então, necessidade da gente dar o comando para criptografar essas senhas. Então, a gente volta lá no modo de configuração global. E eu vou dar o comando. Service. Password. Encryption. Então, eu dou esse comando aqui. Que ele vai fazer a criptografia daquelas senhas. Volto lá agora. E vou pedir novamente para ver o show running config. Observe que as senhas agora estão criptografadas. Aquele Cisco desapareceu. Ok. E copy running config startup config. Então, sempre fazendo isso. Com isso, já definimos acesso a console com senha. Acesso às linhas VTY de acesso remoto com senha. Senha para acessar o modo privilegiado. Então, já começa a ter uma certa segurança um pouco mais. Outro detalhe que a gente vai trabalhar também. Vou voltar lá no modo de configuração global. Banner. Banner de mensagem na hora da conexão. Então, eu vou usar o comando. Banner. MotD. E um delimitador para colocar a mensagem que eu quero que apareça. Detalhe. Mais uma vez, conforme a explicação do capítulo 2. Cuidado com as mensagens. Eu não posso colocar a mensagem bem-vindo. Seja bem-vindo. Obrigado por sua visita. Ninguém está visitando aqui. Eu não quero que qualquer um acesse o meu equipamento. Eu quero que somente quem for autorizado acesse. Então, eu não posso botar a mensagem bem-vindo. Porque eu vou estar dizendo bem-vindo de repente para um hacker. Então, a gente coloca sempre uma mensagem restritiva. Então, eu vou botar aqui acesse somente se autorizado. Fechei o delimitador. Enter. Exit. Copy. Running config. Para startup config. Vou dar um exit aqui agora. Voltei lá na primeira conexão. Observem que agora apareceu aqui o banner que eu coloquei. Acesso somente autorizado no primeiro momento. Direto de acesso ao console. Então, password inicial. Cisco. Acesso ao modo privilegiado. A senha que eu defini. Class. Estou no modo privilegiado. Conf.t. Acesso ao configuração global. E aqui eu tenho outras configurações. Por exemplo, configurações de interface. Eu vou dar o comando interface. E aí eu vou dizer qual interface que eu quero entrar para fazer qualquer tipo de conexão. Por exemplo, interface fastethernet 0 barra 1. Então, aqui eu já estou dentro da configuração da interface. Outro assunto, outro comando abordado lá no capítulo 2. Se eu tenho qualquer dúvida sobre os comandos, se eu apertar a interrogação aqui, ele aparece para mim todos os comandos que podem ser digitados e utilizados dentro da configuração de interface. Vou dar um exit aqui. Volto ao modo de configuração global. Se eu apertar a interrogação aqui agora, ele me mostra todos os comandos que podem ser utilizados dentro do modo de configuração global. Então, está aqui. Todos esses comandos. Se eu começo a digitar um comando. Por exemplo, o VLAN. Digitei esse comando. E eu tenho dúvidas sobre esse comando. VLAN em interrogação. E ele me dá tipo um helpzinho ou a própria sintaxe do comando. Então, está ali. VLAN e eu boto um ID que será o ID dessa VLAN. Então, é uma forma de um help que tem para fazer as configurações dos switches e dos roteadores. Todos esses comandos são praticamente os mesmos, tanto para roteadores quanto para switches. Esses comandos iniciais que a gente acabou de ver aqui. Vou dar um exit aqui. Vou fechar a conexão com o switch. Vou encerrar aqui. E vou conectá-lo a um roteador. Mesma sintaxe. Serial. Conecto na console do roteador. Abro o terminal. E aí, mesma coisa. No roteador, como está zerado, acabei de ligar. Conectei na CLI. Me dá essa mensagem. Se eu quero utilizar a caixa de diálogo para fazer a configuração. Vamos botar sempre aqui não. Está lá. Modo usuário. Enable. Acesso modo privilegiado. Confitei. Modo global. Navegando entre esses modos. Hostname R1. De roteador 1. Definir. Line. Console. Zero. Definindo senha de console. Password Cisco. Está lá. Login. Definir. Forcei a senha. Exit. Enable. Conecte. 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 Define a senha para acesso ao modo privilegiado. Line VTY0 ou 4. Definindo as senhas para acesso remoto. Password. Cisco. Login. Para forçar. Exit. Sair das configurações de linhas VTY. Então já fiz todas essas configurações básicas. Posso botar aqui. Banner. MOTD. Acesso somente se autorizado. E. Service. Password Encryption. Criptografei. Acabei de fazer as configurações. Copy. Running Config. Startup Config. Está lá. Outro atalho. Para fazer esse copy Startup Config. WR. De write. Ok. Já salvei as configurações. Exit. Estou lá no modo console. Password Inicial. Que eu defini como Cisco. Então. Bem simples. Né. Essa parte inicial. Essa. Utilização inicial. Dos. Dos comandos básicos. Aí. Para o acesso. Dos equipamentos. Roteadores e suítes. E com isso. A gente vai finalizando. Aí. O que a gente viu. Acerca dos. Comandos iniciais. Para o capítulo 2. Então é legal. Vocês praticarem. Utiliza o Pack Tracer. Lá. Tem vários laboratórios. Ao longo do capítulo. Procurem fazer. Todos esses laboratórios. Para começar a treinar. A utilização dos comandos. A sintaxe dos comandos. A aplicação dos comandos. Então façam os laboratórios. Do capítulo 2. Qualquer dúvida. Podem mandar um e-mail. Contato através da Netacad. Ou diretamente. Comigo através do e-mail. E um grande abraço. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.